Respirar por uma garrafa ou respirar pela máscara? Respirar por garrafa é muito estranho, então... Oi, mãe! Peraí, você também escolheu respirar por máscara? Não fui eu que escolhi. Uma pessoa aleatória escolheu por todo mundo. E agora, todo mundo tem que respirar por máscara. Então você tá dizendo que todo mundo tem que usar máscara agora? Sim, e não pode tirar, porque o ar é tóxico. Quem foi que escolheu máscara? É tão horrível! Se você não tá gostando de usar máscara, é só você tirar. Mas eu não posso fazer isso. Se a gente tira a máscara, a gente morre. Você tá falando sério? Então por quanto tempo a gente vai ter que usar isso daqui? Para sempre, Isabelle! Para sempre! Eu tô odiando a pessoa que escolheu usar máscara. Pois é, porque essa pessoa não escolheu respirar pelo nariz. Não tinha essa opção. Ou era usar máscara ou usar uma garrafa. E a garrafa seria muito estranha. Como você sabe? Foi você que escolheu? Não, não. É que eu ouvi falar que eram essas opções. Hum, acho bom mesmo, porque a gente odeia essa pessoa que escolheu. Turma, hoje a gente vai correr por uma hora ao redor da quadra. Por que não? É impossível com essas máscaras. A máscara é um problema pra você? Claro que é! É muito difícil respirar com isso daqui. Então é melhor você se acostumar, porque você nunca vai poder tirar essa máscara. Nossa, eu tô tão cansada! Eu também! Quando eu descobrir quem escolheu a máscara, eu vou matar essa pessoa. Eu espero que nunca descubram que fui eu. Ai, eu preciso tirar essa coisa! Você não pode tirar! O ar é muito tóxico! E por que você não tá usando uma máscara, hein? Porque eu achei um jeito de não ter que usar ela. Como isso é possível? Você tem que arrancar três máscaras de três amigos seus e trazer pra mim. Turma, chegou a hora da soneca. Professor, eu posso ficar acordada? Você que escolhe. Depois não reclame que tá cansada. Sem problemas, eu tô bem descansada. Tudo bem, eu já peguei a máscara da Bianca, da Samanta e da Sarah. Professor, alguém roubou a máscara de três alunos! Isabelle, você era a única que tava acordada. O que aconteceu aqui? Professor, eu acho que eles morreram. Quem que fez isso, hein? Querida, você tá bem? Não, eu tirei a máscara de três amigas minhas e todas elas morreram. Isso é crime! Por que você fez isso? Uma velhinha falou pra eu fazer isso! Você tá louca? Você não pode ficar confiando em estranhos! Você tá feliz agora? Três amigas minhas morreram! Elas eram minhas amigas também! Eu tô muito mal com isso! Isabelle, tira sua máscara agora! O quê? Eu não posso tirar! Você tem que sentir o sofrimento que eles passaram. Se você não tirar, a gente tira a força. Tá, eu vou tirar. Calma! Eu espero que aquela senhorinha tenha me dito a verdade. Ai, meu Deus! Ela tá morrendo! Alguém chama a ambulância, por favor! Eu tô no paraíso! Ufa, você acordou finalmente, maninha! Por que você tirou a máscara, hein? Quer dizer que eu não tô morta? É, pelo jeito você teve sorte. Eu tirei três máscaras de três amigas minhas. Por que elas não estão aqui? Obrigada por tentar me ajudar. Agora você tem um dia inteiro livre de máscara. Um dia? Eu achei que era pra sempre! Sim, era pra sempre. Mas você não me entregou as máscaras. Elas deveriam estar aqui, mas não estão. Mas eu tenho certeza que eu vou encontrar e te dar. Tudo bem. Quando encontrar, me leve desse endereço. Ei, Isa, como você tá? Eu tô preocupada. Relaxa, maninha. Eu nunca tive tão saudável. E o que você vai fazer na escola? Todo mundo ainda tá com raiva de você. Não precisa se preocupar. Eu já tenho um plano. Espera, ela não morreu. Será que ela virou um fantasma? A minha irmã me salvou. E quer saber? Muito obrigada por tentarem me matar. Vocês são horríveis! Você é mais horrível ainda. Você matou três amigos nossos. Ok, turma. Hoje a gente vai correr por uma hora e meia ao redor da quadra. Uma hora e meia? Isso é muita coisa! Se você não quiser participar, você pode ir pra sala. Quer saber? Eu vou ficar bem. E se eu ficar cansada, é só tirar a máscara. Eu consigo respirar sem ela. Tudo bem. Eu vou participar. Ai, eu tô tão cansada. E não tem ninguém aqui. Acho que é seguro tirar a máscara. Nossa, eu também tô tão cansada. Será que ela me viu sem máscara? E agora? Tudo bem. Pode tirar a máscara. Você fez o que aquela senhorinha malvada falou, não foi? Por que você tá chamando ela de malvada? E como você conhece ela? Sério? Então você não sabe? Ganhar dinheiro toda vez que ele ri? Ou toda vez que ele chora? Eu acho que chorando fica mais fácil encontrar ele, né? Mãe, você pode me dar um pouco de dinheiro pro lanche? Com certeza não! O quê? Por que não? Porque você já ganha muito dinheiro toda vez que a só uma gêmea ri. Mas eu escolhi ganhar dinheiro toda vez que ele chora. E isso vai ser muito difícil. Então por que você escolheu isso? Agora é problema seu. Ah, eu só tenho que fazer todos os garotos que eu conheço chorar pra eu conseguir algum dinheiro pro lanche. Dá isso aqui! Ei, devolve! Poxa, acabei de quebrar ele. Por que você fez isso? Você não é a minha alma gêmea. Vê se você consegue consertar com cola. Você já soube do aluno novo? Aluno novo? Sim, ele é muito chato. Ele fica chorando o tempo todo. Literalmente o tempo todo. Com certeza ele não é a minha alma gêmea. Porque eu continuo zerada. Mas você só ganha dinheiro se ele chora na sua frente. Por que tudo é tão difícil? Ai, cadê esse garoto novo? Tá ali. Eu realmente espero que ele não seja a minha alma gêmea. Eu não posso namorar um chorão. Oi, eu sou a Isabelle. Eu sou o Lucas. Se eu periscar ele, ele vai chorar. Ai, isso doeu. Ai, essa não. Ir pro centro da terra ou ir pro fim da terra? Mãe, qual que é o mais seguro? Filha, é melhor o centro da terra. No fim da terra, tem muitos animais selvagens lá. Se ninguém esteve lá antes, então eu vou ser a primeira. Ai, eu não vejo a hora da minha viagem até o centro da terra. Só faltam 24 horas. Pera, você disse centro da terra? Sim, por quê? Você não deveria ter escolhido isso. É muito quente lá. Ninguém consegue sobreviver. Você vai morrer assim que chegar lá. Você não pode saber disso. Ninguém foi lá até hoje. Tudo bem, então. Vamos ver o que vai acontecer com você. Tenho certeza que não vai ser coisa boa. Uou, você vai pro centro da terra? Isso é tão legal. É legal, não é? E eu vou ser a primeira pessoa, então. E vai ser a primeira pessoa a morrer no centro da terra. Filha, eu já preparei a sua mochila com tudo que você precisa levar, tá bom? O que tem na mochila, mãe? Só leve com você e não abra até você chegar no seu destino final. Mãe, você tem certeza que lá no centro é seguro? Sim, muito seguro. Não se preocupe. Amor, finalmente. Eu tava tentando falar com você o dia inteiro. Isa, eu quero terminar. O quê? Por quê? Não dá pra ter relacionamento à distância. Você vai pro centro da terra. Então, por que você não vem comigo? A gente pode morar lá. Tá louca? É, eu não quero morrer, não. Agora eu vou ter que achar outra namorada. Valeu mesmo. Tchauzinho, Isa. Boa sorte pra ir no paraíso. Que você descanse em paz. Essas pessoas não sabem de nada. Eu vou ter a maior aventura da minha vida. Está na hora. Pode começar a contar. 3, 2, 1... É, você sabe o que... Você tem um cartão de acesso? Cartão de acesso? Sim, pra você entrar no centro da terra, você tem que ter o cartão de acesso. Desculpa, eu não tenho nenhum cartão de acesso. Sem cartão, sem entrada. Tá, tudo bem. Me dá um pouco de tempo e eu vou achar esse cartão de acesso. Tudo bem, você tem uma hora. Só uma hora? É, quer dizer, obrigada. Eu já volto. Eu sabia. Ela era muito medrosa pra ir pro centro da terra. Mãe, olha quem voltou. Eu não pude entrar. Eu não tinha o cartão de acesso. É porque você não levou a mochila que eu te fiz. O cartão tá aí dentro. Eu devo ter deixado cair. Ainda bem que eu consegui voltar pra pegar, né? Para de ser cabeça de vento. Você tem que começar a se cuidar sozinha. Cartão de acesso, por favor. Aqui tá. Pronto, você pode entrar agora. Que estranho, ela nem chegou a minha mochila. Uau, isso é tão diferente da terra. Parece que eu tô há 10 anos no futuro. Isso é carro, voadores, animais voadores. E pra onde que eu vou? Não tem nenhum mapa aqui. E tá todo mundo me encarando. Que estranho. Oi, meu nome é Bianca. Oi, eu sou a Isa. Tudo bem? Você já sabe onde você quer morar? Não, eu não sei bem como as coisas funcionam aqui. Então você pode morar comigo. Aí eu te explico tudo. Esse aqui é o seu quarto. Ele é perfeito, mas eu não tenho dinheiro pra te pagar. Você é uma pessoa especial. Você não precisa pagar. Ai, as pessoas são tão legais aqui. Essa é sua mochila? Deixa que eu guardo pra você daqui. Como você conseguiu entrar com isso aqui? O que você tá fazendo? Por que você tá mexendo nas minhas coisas? Quer saber? Eu vou embora agora. Não, não. Você não vai poder ir embora. Acordar no quarto da minha mãe ou acordar no quarto do meu namorado? Acho que ele vai gostar de uma surpresa, né? Amor, não é isso que você tá pensando. Eu só tô fazendo um trabalho em grupo. Trabalho em grupo? Você acha que eu sou idiota? Tá tudo terminado. Querida, você já tá escolhendo qual quarto você quer acordar? Sim, e eu não quero falar sobre isso. Tá, só pra lembrar que você pode escolher qualquer quarto, menos o do seu pai. Porque ele tá morto, tá bom? Eu sei, mãe. Tá bom? Relaxa. Lucas, o garoto rico e arrogante? Como será que é o quarto dele, hein? Sério que esse é o quarto dele? Mãe, eu já disse pra você não falar comigo na escola. Eu não quero que ninguém saiba que você é a faxineira. Todo mundo pensa que eu sou rico. Desculpa, filha. Eu só tava preocupada com você. Não vou mais fazer isso. Caramba! Isso é interessante. Minha mãe falou pra eu não ir no quarto do meu pai. Mas eu quero saber o que ele faz lá. Que lugar é esse? Com licença, quem é você? Esse lugar é o paraíso. Eu vou perguntar de novo. Quem é você? Ah, tá. Eu sou a Isabelle. Eu tô procurando pelo meu pai. Quem é você? Eu sou a faxineira. Eu limpo a casa do Matheus. É ele mesmo. Você sabe onde ele tá? Ele está tomando café lá embaixo. Legal! Não tão rápido. Você não pode ficar por aqui. Esse lugar não foi feito pra você. Como assim esse lugar não é pra mim? Onde eu realmente tô? É o lugar que as pessoas veem depois de morrer. Eu realmente tô no paraíso. Isso é tão legal! Larissa, quem é essa? É a sua filha, Isabelle. Pai? Como você cresceu. Você tá tão linda. Eu senti muito a sua falta. Eu também senti muito a sua falta. E por que você tá aqui? Você morreu? Não, não. É que eu tive a opção de te visitar. E eu escolhi isso. Quanto tempo você pode ficar? Três horas. Então vem comigo. Eu quero te mostrar muitas coisas. Isso é um rio de ouro. E o céu é rosa. E as pessoas são tão legais. Esse é o melhor dia de todos. Fico feliz que você tenha gostado. Mas acho que já tá na hora de você voltar, né? Eu vou sentir muito a sua falta. Tá tudo bem, querida. A gente vai se ver outra vez. Fique com o meu anel pra você sempre se lembrar de mim. Eu tô muito feliz que você tá muito bem aqui. Mande um beijo pra sua mãe. Boa volta. Pode deixar. Ir pro futuro ou ir pro passado? Acho que é melhor ir pro passado. Tem algumas coisas que eu me arrependo. E é melhor consertar. Tudo bem. Eu ainda tenho um dia inteiro antes de ir pro passado. É melhor eu ir pra escola. Oi, a Bianca foi pra escola? Eu achei que a gente ia juntas hoje. A Bianca não vai mais pra escola. Ela faleceu ontem à noite. Ela me deu essa carta pra entregar pro professor. Mas eu tô sem tempo. Você entrega pra mim? Eu sinto muito. E claro, claro, eu entrego sim. Muito obrigada. Por que a mãe dela não tá parecendo tão triste? É melhor eu ir indo. Tá? Então eu só tenho que entregar essa carta pro professor. Turma, a Bianca faleceu ontem. Que estranho. Ela parecia tão bem ontem. Esse professor tá muito estranho. É melhor eu entregar essa carta pra ele. Isa, você não acha que tem alguma coisa de estranho na morte da Bianca? Alguma coisa estranha? Ela tava muito, muito bem ontem. Do nada ela morreu. Isso não dá certo. É, você tem razão. Põe, eu não vejo a hora de ir pro passado pra ver realmente o que aconteceu. Ei, Lucas, você e a Bianca dividiram o mesmo Uber ontem, não foi? Sim, mas ela não foi pra casa. Ela pediu pra parar no meio da estrada. Sério mesmo? Ela fez isso? Sim, ela fez. Que estranho. A Bianca nunca fez isso antes. Ai, finalmente eu vou poder descobrir eu mesma o que aconteceu. Eu... Obrigado.